Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Enoque Ramos falando. Hoje eu vim apresentar para vocês um exame de bioressonância quântica. Vocês já ouviram falar? O que me levou a ir trabalhar com esse aparelho magnífico? Foi, na verdade, há cinco anos atrás, em que um grande amigo meu estava passando na minha cidade. Na época eu não morava aqui, na cidade onde eu me resido, na cidade de Ribeira. E esse amigo me apresentou esse aparelho e ele falou que seria interessante a gente fazer o exame em toda a nossa família. E eu percebi que quando ele estava fazendo o exame da minha esposa, ele ficou um pouco à tona, tornou para a esposa dele e os segundos dele ficou mais sério. E ele pediu justamente o urgente para ela suplementar a fé. O que nos levou, e eu vim entender logo depois de alguns tempos, eu vim entender sobre esse aparelho. Ele faz uma prevenção antes mesmo de uma doença se alojar no corpo. Como também ele consegue diagnosticar algumas doenças que já estão alojadas no corpo. Então, a minha esposa estava com um índice muito grande de leucemia. E com essa prevenção, nós conseguimos tratar a tempo. E a gente evitou que ela pudesse ter uma doença mais grave. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida de como é esse aparelho. Nós simplesmente vamos segurar aqui. E dentro de dois minutos, ele consegue fazer toda essa ressonância e remapear todo o nosso corpo. São 40 exames que a gente consegue detectar, subdividido, mais 200 exames. E nós conseguimos ter uma análise completa do corpo humano. O plantio, vocês viram que é rápido. Então, pessoal, está aqui o exame. E depois que nós tivermos uma análise completa do corpo humano, como que está funcionando o teu corpo. Como que está toda essa parte do básico, pâncreas, fígado. Como que está a parte emocional. Nós vamos tratar com produtos que são elementos ativos. Esses elementos ativos, ele não vai trabalhar de uma forma superficial, como os remédios tradicionais que nós temos aí. Então, esses elementos ativos, ele vai trabalhar a causa dos sintomas. E com isso, a gente consegue fazer com que dentro de poucas semanas, a gente consiga ter um avanço muito grande em várias patologias. Não estamos aqui prometendo cura, mas nós estamos mostrando para vocês que é capaz, sim, de a gente reduzir vários sintomas dentro do corpo. A gente consegue suplementar o zinco, o potássio, o iodo, o maganês, que são elementos essenciais para um bom funcionamento do corpo. Finalizando, quais são os estudos e a conclusão que a gente chegou, que dentro da medicina de chinesa, uma das coisas que a gente estuda muito, é que não existem doenças, existem pessoas doentes. Então, a gente trabalhando o emocional, a gente trabalhando as patologias, o nosso corpo, ele se torna um corpo saudável. Então, isso é futuro, é envelhecer com saúde. Tá ok? Se alguém precisar, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp, através do Instagram. Então, a gente consegue, porque nós somos um grupo de terapeutas, estamos trabalhando aqui na cidade de Mineira e região. Conseguimos ir até a cidade de São Paulo também, cidades circovizinhas. A gente consegue levar todo esse aparato para vocês, tá bom? A gente tem todo o kit básico, pessoal, de higiênica, tanto para o aparelho, como para vocês passarem nas mãos, para a gente estar procedendo, fazendo o procedimento desse exame. Tá ok? Então, precisar, é só entrar em contato conosco, que estaremos aqui dispostos para levar este novo benefício até vocês. Namastê e conte conosco. E aí